Olá! Acabar que nós fizemos aqui este ponto aqui. Eu não are lazer. Na cidade do Pato. Estou aqui. Estou um pouco noito também. Agora é uma... Está vindo uma tartarinha. Nós estamos deseando. E aí está. Os bloquinhos. Os trabalhos que nós fazemos. Mostrar o Pato de uma baleia. Então galera. Eu peço aí que vocês. Sigam e... Dê um like. E... Comente. Compartilhe aí nossos trabalhos aí. E vai vir mais trabalho top aí para vocês. Tchau!